Como o comandante Marcos Medeiros aqui, diretor-geral da RFM do Marcos, você conversou com alguns velejadores, como é que foi esse ano para eles que disputam a RFM? Olha, segundo o Luga, comandante do Abihara e fita azul dessa regata novamente, no segundo ano, consegue dizer, ele disse que foi a melhor situação de mar que ele encontrou nos últimos 14 anos. Então o mar estava flat, tinha onda, o vento estava na direção certa, na força certa e infelizmente eles tiveram três problemas no ar, que eles conseguiram resolver, quebra da Rissa, depois quebrou o oitão da Vela Grande e foi uma disputa muito interessante, inclusive porque o Índico vinha logo junto, quando eles quebraram o Índico passou a frente novamente, mesmo eles tendo partido meia hora atrás, eles consertaram e na madrugada de ontem, na madrugada de ontem eles avistaram o Índico, conseguiram chegar praticamente juntos aqui, a chegada foi emocionante porque nós não sabíamos qual dos dois barcos estava chegando, se era o Índico ou era o Abihara, todos os dois avisavam que estava na casa da sapata, até que o Abihara descontou ali com o Fita Azul em primeiro lugar na geral. Então o mar estava perfeito para se velejar.